Fala Enemzeiro, Enemzeira, a gente tá de volta aqui tirando dúvidas da minha isolada Enem em 2024, questão que foi solicitada por Larissa e por Lucas, que disseram, Deco, faz aí 2017, primeira aplicação, caderno amarelo, cor da espuminha, questão 44, que a gente ficou bugado, bugado aqui na resposta que o Enem deu. De fato, essa questão, já antecipo, ela vai integrar também no nosso canal a playlist das polêmicas do Enem, que são aquelas questões para as quais nossa boa vontade tem de ser maior para entender o que o Inep quis com o item. Então, aí não tá errado, a gente pode dizer assim, mas de fato, há uma margem muito alta de compreensão que na hora da prova era muito difícil de a gente ter e aqui é óbvio, depois que o gabarito já foi publicado, fica muito mais simples a gente bolar, tentar ver uma razão para justificar o gabarito tal e não o outro. Advertindo previamente que eu não sou autor da questão, tem gente que fica com raiva, eu tô apenas tentando buscar entender o que motivou o gabarito, com o qual eu concordo, inclusive, mas acho que foi uma questão exageradamente sutil. A discussão fica em sutilezas que não são produtivas numa prova como a do Enem. Essa questão, só para começar finalmente, a questão sobre a habilidade 24, que é uma habilidade que fala das estratégias argumentativas. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público. A gente vai ver que tem um pouco disso, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. Então vamos ver aqui a questão com 27% de acertos, uma questão, portanto, de dificuldade média para difícil já. Uma questão que trouxe um texto do Raduana Sá, um autor pouco citado nas aulas de literatura brasileira, mas é um escritor de literatura, livro. Menina Caminho, São Paulo, Companhia das Letras, 1997. Isso é uma ajudinha, tá? Em textos de diferentes gêneros, porque a gente tá vendo um conto de literatura, algumas estratégias argumentativas referem-se a recursos linguísticos discursivos mobilizados para envolver o leitor. Então, em textos, algumas estratégias são usadas para envolver o leitor. No texto, caracteriza-se como uma estratégia de envolvimento. Essa coisa aqui já é uma sutileza que o Enem só usou essa vez. Estratégia de envolvimento. Não é tão comum essa expressão. Na verdade, foi única, né? A gente não vê em outra prova, em outra questão, esse tipo de comentário. Estratégia persuasiva é basicamente o que? Gramaticalmente falando. Um imperativo e a segunda pessoa. O que valida muito, por exemplo, a letra A. Uma prescrição de comportamentos sem ler o texto, como em Largue tudo de repente. Aliás, essa questão, todas as exemplificações estão corretas, tá? Como em Todos os itens, o que vem depois. Justifica, de fato, certinho, exemplifica certinho o que ele diz em primeiro lugar. Então, esse não é problema. Não a prescrição. Então, a prescrição de comportamentos é algo persuasivo. Ok, faça isso, não faça aquilo. Beleza. A apresentação de uma contraposição, mesmo que o texto tenha, não é necessariamente, tipicamente, uma estratégia persuasiva. É até uma estratégia argumentativa. Contrapor umas coisas às outras, uma coisa às outras, é uma estratégia de argumentação. Mas não de persuasão. Então, já está um pouco se afastando do que a questão pede. Ainda que no texto exista isso, tá? Explicitação do interrogutor. Você, tu, etc. Beleza. Bacana. Pode ser, tá? Tanto a letra A quanto a letra C começam muito bem. Descrição do espaço. Não. A descrição do espaço não é necessariamente uma estratégia persuasiva, tá? Pode até que nesse fragmento atrapalhe e iluda, mas por si só não é uma estratégia persuasiva. Inclusive, é anotado no apontamento da aula. Tenho certeza disso. Construção de comparações também não é uma estratégia persuasiva. É também uma estratégia argumentativa. Tanto a B quanto a E podem ser estratégias argumentativas. Eu quero, por exemplo, que você faça meu curso. Eu digo, olha, curso tem isso, tem isso, tem isso. Compare com outros. Então, repare. A comparação pode ser uma estratégia que ajuda na minha defesa, né? Da defesa do meu argumento. E a apresentação de contraposições também. Você não quer fazer por isso? Aí, mas tem esse isso. Eu vou contra-argumentando. Mas estratégia persuasiva raiz A e C. Então, a gente já tem uma coisa interessante. Duas letras mais focadas. E aí, já um pouco dando a deixa antes de fazer a leitura do texto. Quando ele bota na letra B a apresentação de uma contraposição de quê? De um comportamento. Então, mas não exagere. Repare a letra A. Largue tudo. Blá, blá, blá. Mas não exagere na medida. Se a letra A fosse correta, a contraposição também tem um ar de correção. Apesar de que primeiro apareceu a letra A para depois ele contrapor. Mas estão entendendo que A e B têm uma proximidade. E aí, quem fica um pouco mais assim, correndo sozinha, é a letra C. Mas eu vou ler o texto agora para a gente entender. Até porque ele falou em estratégia de envolvimento. Tá? Então, vamos ver aqui o que é que acontece. Aí pelas três da tarde. Nessa sala, atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do mundo. Ele tá sendo irônico, tá, gente? Aplicando-se em ideias claras, apesar do ruído e do mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno. Então, ele cria uma atmosfera. Mas eu não acho que essa atmosfera justifique a letra D. Tá? Ele usou esse trecho na letra D. Mas isso não envolve, né? Isso afasta até. Nossa, que lugar abafado. Não quero estar lá, não. Então, a letra D já caiu por terra. Não ia nela mesmo, né? Então, nessa sala, assim, abafada, né, em que as pessoas estão aí se achando, né, as intelectuais discutindo os problemas que afligem o homem moderno. Espécie da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído. Aqui, o que ele tá fazendo, né? É uma conversa com o leitor lá, Machado de Assis. Então, ele tá convocando o leitor. É a primeira estratégia que ele usou pra chamar o leitor pro texto. E essa é uma estratégia de envolvimento. A gente pode aceitar. Já tô aí lhe dizendo um pouco do porquê eu acreditar que a letra C crava mais a resposta. Porque aparece primeiro também. Explicitação do Interrocutor. Mas o Enem, maldosamente, não botou isso na letra A. Se fosse na letra A, eu acho que aumentava o percentual de marcação. Porque aparece primeiro. E aí, ele já convocou o leitor e diz. Você, leitor, largue tudo. De repente, sob os olhares à sua volta. Ó, deu. Não vou mais trabalhar hoje. Três da tarde. Largue tudo. Componha a cara de doido, de louco, quieto e perigoso. E faça os gestos mais calmos quanto os tais escribas mais severos. Dê um largo tchau ao trabalho do dia. A gente foi partir. Assim como quem se despede da vida e surpreenda, pouco mais tarde, com sua presença em hora tão incomum, os que estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários. Se eu chegar em casa numa hora incomum, já chegou, pois é, cheguei. O armário é que você não sabia como era conduzida essa limpeza. Convém não responder aos olhares interrogativos. O que aconteceu? Não responda não, né? Deixando crescer por instantes a intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto. Esse mais não exagere na medida. A gente já teve tanta coisa antes, tá entendendo? Que mesmo que eu quisesse marcar, o leitor já foi envolvido tanto pela letra A quanto pela letra C, concorda? Então a letra B, por mais que ela tenha essa estratégia de envolvimento, que pra mim não é uma estratégia típica de envolvimento, mas você poderia achar de usar o imperativo e contrapor outras coisas, primeiro que a apresentação de contraposição por si só não é, e segundo, já tá tão cansada, digamos, essa parte aí do texto, que não abala mais ninguém. Então, libertando aí os pés das meias, tira os sapatos, né? Tira as meias, tirando a roupa do corpo também, como se retirasse a importância das coisas. Então essa comparação aqui do final também já tá... Não é isso que impacta o leitor, né? Essa comparação, inclusive, hipotética, como se... Então também não vou na letra E, tá? Não só pela distância, como porque essa comparação hipotética não é o que mais envolve. Então já no lei E, já no lei D, já no lei B, com louvor. Vamos dizer assim. Então a gente tá entre A e C, que é o grande, acho que é o X da questão. Pondo-se em vestes mínimas, quem sabe até nu, em pelo, mas sem frio decoro. O seu decoro, isso tá claro. E aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade provisória, toda mudança de comportamento. Então aceite, mudar um dia, mude, tá? Então veja, a letra A e a letra C continuam muito boas. Mas eu já dei uma deixa. Eu acho que a letra A vem depois. Então a primeira estratégia mobilizada é essa explicitação do leitor, da leitora, a lá, como eu falei, Machado de Assis. Segundo, se eu quisesse... Aí claro, né? Eu já sei que o Enem deu gabarito letra C, então fica muito mais simples. Eu diria, olha, essa prescrição não é uma palavra boa. Porque ele usou aqui em cima envolvimento. Envolvimento parece mais uma sedução. E prescrição parece uma coisa que tá trabalhando mais no campo da ordem. Por exemplo, aqui, ó, prescrição. Ato efeito de prescrever. Ordem expressa e formal. Aquilo que se recomenda praticar. E é bom, né? Mas norma, preceito, regra. Eu acho muito forte também. Claro que eu já tô assim sabendo, né? Fica muito mais simples pra mim. Que eu já tô sabendo o gabarito que o Enem deu. Mas deu pra perceber porque eu não ia em prescrição também. Eu acho que prescrição tem aí um sutil exagerinho. Então, mas assim, visão além do alcance, né? Na hora da prova, não é tão simples essa marcação. E aí, com esses dois argumentos, eu acho que a letra A dá uma perdida de fôlego em relação à letra C. Se a gente vai pra marcação da galera, inclusive, o que é que a gente vai ver, né? Marcação do povo, olha só como ela se deu. Letra C, 27%. A verdadeira ainda foi a mais marcada. Letra A, 22%, tá vendo? A dúvida da maioria. Mas me surpreende a letra D com 21, quase igual à letra A nessa ambientação logo no início. Talvez, tá vendo? Como tá na abertura do texto, muita gente foi na D. A questão da posição influenciando na ambientação. Mas uma descrição de espaço não é uma estratégia persuasiva, com certeza. Letra E, 20%, também bastante próxima, né? Essa construção de comparações, eu acho que é uma letra que eu não marcaria tanto. E a letra B foi a menos prestigiada, com apenas 10%. As escolas particulares acertaram 33,7% em média. Escolas federais, 32%. Municipais, 25,7%. Escolas estaduais, com o menor índice de acerto de 25%. Nessa questão, como a gente viu, da habilidade 24 no Enem de 2017, com média de 506,26%. Então tá aí pra gente, gabarito marcado, letra C. Espero que Larissa e Lucas tenham entendido. E se você não conheceu o canal, fica aqui o convite pra que você se inscreva e vire membro também, pra tirar suas dúvidas aqui sobre o Enem. Pede a questão e a gente grava aqui e coloca a resolução. Quer saber como? É só clicar aqui no QR Code que você vira membro do nosso canal e ainda pode ganhar, depois de alguns meses de contribuição, a sua revisão final vazou o Enem que entrega a prova pra vocês. Tá bom? Então não vai embora não. Continue aqui comigo. Vamos falar do Enem de 2023, segunda aplicação, a última prova do Enem que foi divulgada. E eu te convido a ver um vídeo em que eu vou comentar uma questão sobre esse Enem. Clica aí que eu tô te esperando. Enem que eu tô te esperando.